bom dia bom dia bom dia tudo bem com vocês meus amigos seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou fazer uma pescaria aqui de corvina estamos em borborema e eu e o juninho o paulinho vamos pescar com o guia chiquinho pois eu deixo nos comentários lá o primeiro comentário é o contato do chiquinho para quem quiser fazer uma pesca guiada aqui em borborema também beleza segue a gente vai acompanhando mas antes se inscreve no canal deixa seu like isso ajuda muito a postar conteúdo pra vocês belezinha acompanha a gente na pescaria então pessoal e aí Música 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 Chama galera Música 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 Aí galera, revininho. E aí Juninho chama Chamei mas não foi dessa vez Vira baixinho Chama E briga bonita E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá meu parceiro bora lá Tavim pode já colocar isso? pode, mostra como que pesca a curvina assim ó assim que pega a curvina aí seu pai também aí galerinha curvininha show de bola aí batavim chama Tavim chama a curvininha olha aí trepa dentro do barco esse daqui é maiorzinho a maior que eu peguei caiu e puxou chama que briga bonita aí galerinha rovina show, show, show de bola e aí o que é? o que é? o que é? o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí saiu da sua mordeu aqui cara, essa aqui é de meio quilo e meio mais ou menos hein, com briga bonita aí galera, corvina ó, top, top meu olha que eu levantei a senhora da boca dela olha que eu levantei a senhora da boca dela olha que eu levantei a senhora da boca dela bateu aí também ó olha o choninho também bateu lá ó, top aí galera, dublêzinho, show de bola é isso aí Paulinho, chama Paulinho, tá aqui o bicho ela tá guardada solta a linha até bater no fundo bateu no fundo, só dá uma provocadinha provocadinha provocou, chama, tá vindo chama na curvina mexe com a vara aí, dá uma provocadinha olha o pai, troca a isca olha o pai, troca a isca olha aí o juninho também me pegou aí ó isca com o camarãozinho ó e manda e manda jogou provocadinha olha aí essa eu perdi pessoal não deu tempo é é é é o camarãozinho solta solta lá tocou no fundo é provocadinha é não ó o juninho pegou lá Escapou Barça? Escapou Paulinho, pegou Agora veio Mas está batendo ali, ali, ali Calma, está ali Balança Não, disse isso, porque eu estou com isso E aí, por vinho Isso Olha 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 isso Travou Minha carreira está começando a querer gritar Ela vai até gritar Aí, galera Batiu Veio Olha Galera Pra vinho Muito obrigado, parceria Olha Muito obrigado, parceria Olha Olha Sozinho, galera Bateu, pegou Olha Aí, parceria Aí, olha Um dublezinho Show Show de bola Vamos, João Bateu no fundo Dá uma tiçadinha A chamadinha A chamadinha Tá no óleo Hehehe Bateu, pegou Bora aí, Tavinho Bora trabalhar, meu amigo Tavinho Aí, galerinha Show, show Camarão Camarãozinho Solta a linha Bateu no fundo, trava a carretilha E chama E chama Joga um pouquinho mais pra cá Que é onde ele tá puxando no meio Aqui, ó Tá, ele tá puxando No meio Aí, ó Tá puxando no pai Tá puxando aqui na minha frente, ó Joga um pouquinho aqui, ó Joga aqui, ó Na beiradinha do barco, ó Então tá bom Então tá bom Então tá bom Tá na hora da pegadeira, galera Aí, galera Boa, Juninho Boa Tá no óleo Tá no óleo Boa, Juninho Aí você me passa na hora Aí Tinha medo Já vai dormir pro seco Aí você vai lá Ai Ó o camarão no Rafael Vai pegar esse rio Aí vai ter um pão Aí Aí Deixa eu só puxar pra dentro aqui, ó A bitela Aí galerinha Top 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 Ele continua Não muda dois camarão Ele manda um bar de meio Não, esses camarão Tá tudo bonito, cara Agora vai ser mais Curvina em cima de Curvina Joga vara na água, não, cara Não, de alface É só o Juninho que pode fazer isso Boa, Juninho É, galerinha Boa Bora, Tavinho Aí Tinha Valeu Troca o camarão Se ficar um tempinho lá ele morre Você fica a linha muito frouxa, Tavinho É Vou deixar a linha Eu tenho que bolangar, ó É Minha linha tá aqui, ó Vai, vai Boa 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 Aê menino Mostra Mostra que você está no jogo Escapou no meio do caminho Você não dá mais de uma fisgada Fisgou, você só enrola Não, eu fisguei, mas eu fiz só Isso Desce enrolando e sobe puxando Que firme Sem campeão Ontem você foi o campeão das coisas e hoje perdeu a mão Corvininha Bateu no fundo Não bateu, troca isso Põe esse aqui, esse é bom Esse aqui está sacudindo Aqui Pescaria é muito produtiva Aí, ó Bateu Pegou Aê 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 Perdeu Perdeu a mão Aê 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 O meu não escapou não O seu tá moro Aê 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 é isso é isso aí garoto o camarão tu é meio morto põe outro também e aí o o o o o olha aí aqui é briguentinha rapaz aí galera briguentinha aí 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 galera Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui a gente tem a rampa na lateral ali que desce os barcos na represa. O lugar é campeão mesmo. Aqui é a prainha. Quem vai praticar um vôlei, nadar. Tem a prainha aqui também. Chique mesmo. Chique, chique mesmo. Então pessoal, essa pescaria aqui foi feita em Borborema, pescaria de Curvina. Estou aqui com o guia Chiquinho. Aí eu vou passar para vocês o contato dele. Pode procurar ele que ele tem um rancho top, embarcação nota 10. É um dos melhores guias aqui de Borborema. Fala o contato seu para nós, Chiquinho. Telefone é o 16996016833, beleza? Só agendar a sua pescaria aí. Beleza, pessoal. Agradeço vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal aí para dar aquela força para a gente. Beleza? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.